A primeira música foi o Pelú de Enré, da Cielo do Bach. A próxima foi o Jorge do Fuso, do Jardô. E agora a próxima é uma composição minha, que assim eu, quando compus até, escrevi ela, eu já, na partitura da D de Cava, ao final. Se chama, é uma palca paraguaia, que se chama Missionaria da Saudade. Dizendo com essa música, que se chama Missionaria da Saudade. E agora a próxima foi a sua música. Se chama, é uma palca paraguaia. Amém. 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 Amém.